A vida é doce, lá só fame é doce Como é bom a gente se lambuzar De sonho, chocolate, servete Algodão doce, lá só fame é doce Doce de leite e de queijão Geleia passada no pão A vida é doce, lá só fame é doce Como é bom a gente se lambuzar De sonho, chocolate, servete Algodão doce, lá só fame é doce Doce de leite e de queijão Geleia passada no pão A vida é doce, lá só fame é doce Inscreva-se aqui no Tube Kid Tio A vida é doce, lá só fame é doce